Quero ver o sol já cansado brilhar Em um triste entardecer O primeiro brilho da lua enxergar E a primeira estrela nascer Quando a dor vai tomando O meu sorriso que está se apagando Sei que amanhã quando eu acordar Jesus Cristo minha dor vai tirar Vai tirar O choro pode durar Uma noite Mais alegria ela vem De manhã bem cedo As estrelas podem formar Contra minhas soites Mas Cristo vem Vem bem de manhã E tira meu medo Quero ver o sol já cansado brilhar Em um triste entardecer O primeiro brilho da lua enxergar E a primeira estrela nascer Quando a dor vai tomando O meu sorriso que está se apagando Sei que amanhã quando eu acordar Jesus Cristo minha dor vai tirar Jesus Cristo minha dor vai tirar Vai tirar Vai tirar O choro pode durar Uma noite Uma noite Uma noite Mais alegria ela vem De manhã bem cedo As estrelas podem formar Contra minhas soites Mas Cristo vem bem de manhã E tira meu medo E tira meu medo Mas Cristo vem bem de manhã Mas Cristo vem bem de manhã E tira meu medo Tira meu medo Eu não herself E tira meu medo Existe o女vão